Boa tarde, acho que a satisfação estar aqui apresentando a Ipiranga no Brasil todo. Estou muito feliz, mais feliz ainda pela vitória que não deixa na liderança, não deixa a gente bem no campeonato, feliz pelo gol. Quero dedicar esse gol a um amigo meu que está completando o ano hoje, Pedro Ítalo, um cara que me acompanha bastante, acompanha bastante o Ipiranga desde que eu cheguei. Estou muito feliz, espero que eu possa ajudar cada vez mais o Ipiranga a constar nossos objetivos, a gente classificar, chegar na segunda fase e subir para a Série B.